Esse é o canal da Karine Ribeiro Oi gente, esse é o Maquia e Fala Resolvi, depois de ver algumas makes Algumas meninas fazendo esse vídeo Resolvi fazer um também Na verdade eu não tenho A Elisa tá aqui, pra variar A Elisa e a Lucy Deixa eu mostrar pra vocês a Lucy Essa aqui é a Lucy A gatinha preferida da Elisa Eu tenho duas, uma mais gordinha Que é a Bianca, que já tá mais velhinha E essa aqui é bebê ainda Ela é filhotinha E a Elisa adora ela, porque ela é muito cereleca Então tá Eu não tenho na verdade nenhuma make pronta Assim, eu vou fazendo O que mais eu uso, assim, dia a dia E vou falando Gente, a câmera tá pulando Porque os gatos tão passando por aqui E enfim E a câmera tá bem em cima da cama Então Então tá, gente Vou começar Uma que fala Vocês podem escutar também de background Aí vai ter o Esqueceram de Mim Que é o filme que eu tô assistindo Gente, eu amo esse filme Acho que eu não conheço ninguém Mais viciada nesse filme do que eu Esqueceram de Mim 1 e 2, né Que é o Macaulical Que o terceiro é terrível Nem assisti tudo Então tá, gente Eu vou fazendo o que eu uso normalmente Que é esse corretivinho Como eu já passei de manhã Agora eu já edito Tá, eu tô só na verdade retocando Retocando pra vocês Olha lá, tá bem na cena que a mãe volta Tá bem bonitinho esse menininho, né Então Pra essa make Eu escolhi uma sombrinha verde Que eu sempre uso E como o meu olho é verde Gente, eu lavei o meu cabelo E eu dormi Com ele lavado Então Vocês imaginem Eu dormi com o cabelo Lavado e molhado Então ele tá meio assim Mas não me importa Na verdade eu até gosto Desse jeitinho Meio assim, sabe Do cabelo Eu não sou esse negócio de Deixar tudo certinho Tudo caído No lugar que tem que cair E tal Elisa, não Não mexa aí Então A sombrinha que eu vou usar Na verdade eu acho que eu vou passar Primeiro as outras coisas É que eu tô pensando Na minha filha Que tá mexendo Ele não deve Elisa, não Ela tá mexendo no giz de seio Mais um barrado Daqui a pouco ela já mexe Ela é boazinha, sabe Então Isso aqui eu passo Substituindo o delineador Que antigamente eu passava o delineador O lápis delineador Só que fica muito forte, sabe Fica extremamente forte Então eu passo esse aqui agora Que é a mesma sombra que eu uso Pra passar na Na sombra no cedo Então Aí com um pincelzinho de sombra Eu vou usar essa da Mary Kay Que é um verdinho Que é um verdinho bem clarinho Que o meu olho é verde Eu uso Eu uso Acho legal Essas sombrinhas verdes claras Assim pro dia a dia Só que sei lá Na verdade Sombra verde Fica bonito em qualquer pessoa Olha lá Agora o bebê tá brincando com a gata É um sarro Porque essa gatinha Ela não Ela não mostra as unhas Pra Elisa, sabe Pra minha bebê Ela brinca com a minha bebê Só que ela não machuca Isso é muito interessante Porque às vezes gato Não tem noção, né Nem gato, nem cachorro Nenhum bicho tem noção E às vezes, né Quando a gente tá brincando com eles Eles às vezes arranham sem querer Mas já Ela com a Elisa Ela não arranha de jeito nenhum A Elisa Eu até percebo O jeito que ela brinca Ela brinca com as unhas Todas guardadas, sabe Eu acho um amorzinho Tipo, dá a impressão que sabe Sabe que é bebê Então, gente É uma sombra clarinha Que às vezes eu passo Se eu quero uma corzinha Geralmente eu passo marrom Mas se eu quero uma corzinha a mais Eu passo só Aí eu vou Eu vou passar Esse daqui Que é Pérola Ó, que é um pérolinho assim Geralmente eu passo aqui Na... Bem abaixo da sobrancelha E um pouquinho aqui embaixo Ó Tipo, como a menina dançada Blush O blush eu passo sempre Esse da Avon Que é um coralzinho Da Colortrend Geralmente não uso bronzer Ou às vezes eu uso bronzer Como blush Mas não uso pra Fazer a... Aquele negócio lá Que eu esqueci o nome Máscara Máscara basiquinha Essa que eu uso todo dia Que é a da... Maybelline E... Um brilhinho Esse é da Avon Também color trend Tipo, uma mexinha Só que eu não Curto muito Porque ele é meio forte Então eu passo só assim Geralmente E daí eu Termino com o dedo Eu acho ele Muito forte Tipo, só dá uma Coradinha, sabe Então é isso, gente Que eu uso Geralmente Antes eu passei Isso aqui de manhã Esse aqui eu tô usando Às vezes eu uso Quando eu tô afim Eu uso Esse aqui eu passei de manhã Esse aqui agora Como eu só retoquei Então eu não quis passar de novo Porque eu não gosto muito de... De base, sabe Ai, meu cabelo tá futucando Nossa Vou ficar sempre de olho Então tá, gente É isso E... Essa é a minha make Falei Fiquei falando No meio do negócio Acho que é assim, né Tem umas meninas Que fazem uma make mais... Mais joe Assim, me falam e tal Mas eu na verdade Falo o tempo todo Então eu não sinto Nenhuma dificuldade Em me maquiar E falar o mesmo tempo Entendeu? Eu falo o tempo inteiro Mas enfim, gente É... Obrigada por assistir E ficou legal, né Deixa eu fazer um zoom Pra vocês Ó, já ia embora Sem fazer um zoom Na verdade eu não fiz É... Eu não fiz profundidade Nem nada Eu só passei mesmo Um verdinho Porque eu acho que Realça o meu olho Sabe como? E... Eu acho bem bacana Esse efeitinho Que dá assim A sombra verde no meu olho E daí a boca ficou assim, ó Ficou bem clarinha Porque é o que eu uso dia a dia Sabe? E é isso Ficou assim Acabei? Então tá, gente Obrigada por ter assistido E até o próximo vídeo De beleza Beijo E até o próximo vídeo Tchau Y E E E